Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com esse chale de bebê que faz parte do conjunto todo de bebê que já está no canal. Aqui em cima, não sei se é no direito ou no lado esquerdo, vai passar o link de todos os vídeos que vai para esse conjunto de bebê. E no final desse vídeo também tem os links. E na descrição desse vídeo, aqui abaixo do vídeo, ali onde diz mostrar mais, ali vocês vão encontrar todos os links dos vídeos anteriores. Então, não tem como não achar, tá bom? Aqui, ó, o chale tem 70 por 70, só essa parte rosa, e mais cinco carreiras do ponto segredo, nessa parte branca. Então, ele ficou um tamanho bem bom para beber de zero a três meses, que é esse conjunto que eu já fiz e está no canal. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva, ativa o sininho do lado, que assim você não vai perder nada do que eu postar por aqui. Também não esqueça de dar o seu joinha, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Se você quer ser membro do meu canal e ganhar uma aula exclusiva somente para membros, aqui embaixo do vídeo, onde diz membros, clique ali e vá lá conhecer como você pode fazer para ser membro, tá? Também me segue no Instagram e no meu Facebook, todos os dois, Helene por Arte. O material que eu utilizei para fazer esse chale é o mesmo que eu utilizei no conjunto todo, tá? Só o branco que é diferente, que é uma outra linha branca, outro fio branco. Mas aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem a lista de materiais. Vamos aprender? Esse chale eu fiz com 70 cm de largura, 70 de comprimento. O ponto é múltiplos de quatro mais um. Então, aqui eu vou fazer uma amostra, porque no vídeo não dá para mostrar todo ele, porque ele é grande. Então, eu vou fazer aqui, ó, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Então, aqui tem múltiplos de quatro. Quatro mais quatro mais quatro. E agora, mais um, tá? Então, para vocês fazerem o chale de vocês, vocês vão fazer essa correntinha. Quatro mais quatro mais quatro, até dar o tamanho que vocês queiram. Vamos supor que vocês querem fazer 70 cm. Vocês vão medir essa correntinha. Quando ela chegar em 70 cm, vocês param de fazer a correntinha e começam a fazer o ponto. Então, é bem simples de fazer. Tá? Agora aqui, eu vou começar, vou fazer duas correntinhas pra subir meu primeiro ponto. E vou entrar aqui na quarta correntinha. E vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto. Um ponto alto para cada correntinha. E assim por diante. Então, eu fiz pontos altos até o final da carreira. Virando aqui meu trabalho, eu vou fazer três pontos altos, um para cada ponto. Aqui ficou essa voltinha. Vou fazer dois pontos altos pra subir. Quando ficar muito largo aqui, ó, entre os pontos, faça menos pontos, tá? Eu fiz três, ficou muito largo. Eu fiz dois, já ficou juntinho. E agora, mais um ponto. Então, aqui vai ser três pontos altos, contando com a primeira, com as primeiras correntinhas. Laço a minha agulha, pulo dois pontos altos aqui no terceiro. Eu faço um leque. Um ponto alto. Dois pontos altos, né? Uma correntinha e mais dois pontos altos dentro do mesmo espaço. O leque é dessa forma. Tá? Laço a agulha, pulo mais dois e vou aqui no final. Laço a agulha, pulo dois e vou no terceiro ponto e faço mais um leque. Laço a agulha, pulo dois, faço mais um leque. Pulo dois. Faço meus últimos três pontos altos. Tá? Finalizei essa carreira. Agora, eu vou voltar. Só repetindo os pontos como ele se apresenta agora. É bem simples esse chale, é bem para iniciante. Ó, três correntinhas para subir. Esqueci que eu tô subindo com duas, para não ficar vão ali. Duas correntinhas. Se o ponto de vocês for apertado, pode ser três. Tá? Então, eu fiz os três pontos altos inicial. Agora, venho aqui dentro do leque, faço outro leque. Leque dentro de leque. O leque é dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos. Então, agora, esse ponto que eu estou fazendo, ele vai até o final do trabalho, tá? Até o comprimento desejado por vocês. Só no final, quando chegar o tamanho que vocês querem de comprimento, termina daí com uma correntinha de... Quando chegar no final, que já é o tamanho que vocês querem, daí vocês terminam com uma carreira de pontos altos. Igual começou aqui. Tá? Ó, e aqui eu vou finalizar com três pontos altos, igual eu comecei a carreira. Então, ficou dessa forma, tá? Vocês vão fazendo até o final do trabalho. Somente isso. Tá? Olha só. Vocês viram que é só repetição, né? Não tem nenhum ponto diferente aqui. Só repetição, não tem aumento, nem diminuições de ponto. Por chale de vocês ficar bem retinho, não deixe a primeira carreira apertar dos pontos. Deixe igual, vocês vão fazer as demais. Se vocês apertar muitas correntinhas, fizer as correntinhas muito apertadas, daí pode dar diferença na parte inicial, tá? Isso é só mais uma dica, porque eu sei que tem pessoas que tem o ponto... A correntinha muito apertada e depois solta um pouco o ponto, tá? Então, vamos fazendo até chegar um certo tamanho aqui, já volto com vocês. Tá? Então, aqui faça de conta que você já fez a largura e o comprimento que vocês querem do chale. Então, no final, nós vamos terminar a última carreira fazendo aqui, ó, esses três pontos altos iniciais, tá? Aqui é só repetição de pontos. E aqui nesse primeiro ponto, nós vamos fazer um ponto alto. Nesse segundo, um ponto alto. Na correntinha, um ponto alto. Esse outro também. E aqui também. Então, cada ponto alto aqui foi um ponto alto, tá? E aqui na correntinha do meio, um ponto alto também. Vou voltar, vou fazer aqui, ó, esse primeiro ponto aqui do leque. Um ponto alto, o segundo ponto do leque, um ponto alto. Agora, a correntinha. Outro ponto alto. E agora... Um ponto alto, tá? Aqui nesses intervalos não vai ponto, porque aqui também não tem, tá? Aqui foi sem correntinhas. E assim até o final da carreira. E agora, esses três últimos pontos altos é um ponto para cada ponto. E agora, eu vou cortar o fio. Como se fosse o chale, né? A gente corta esse fio rosa. Se vocês forem seguir com a mesma linha, não precisa cortar. Eu tô ensinando como eu fiz o meu, tá? Então, eu peguei o fio branco. Vim aqui nesse cantinho. E fiz três correntinhas. Vim no mesmo espaço e fechei. Isso aqui no canto, tá? No cantinho. Agora, eu vou... Tá esse fio pra trás que tão me atrapalhando. Agora, eu vou... Fazer mais três correntinhas. E vou vir aqui nesse ponto aqui. Aqui foi no canto, tá? No cantinho. Eu venho com mais três correntinhas nesse primeiro ponto aqui, ó. Tá? Agora, três correntinhas. No próximo. Três correntinhas. No próximo. E assim, eu vou fazendo. Cada intervalinho desse, do ponto dele, cada intervalinho desse ponto aqui, ó. Que é de cada carreira, vai um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo. Três correntinhas. Três correntinhas. Um. Tá errado. Tá. Eu fiz essa correntinha aqui no mesmo ponto. Então, agora, eu vou fazer três correntinhas. E vou aqui na próxima carreira. Faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Pulo esse espacinho aqui, ó. Dessa carreira. E vou na próxima. Faço três correntinhas. Pulo essa carreira. E vou na próxima. Faço três correntinhas. Pulo esta. E vou aqui na próxima. Tá? Tá? Agora, aqui, eu vou fazer três correntinhas, porque é o canto, tá? E vou no mesmo espaço. Fecho um ponto baixo. Aqui no canto é desta forma. Vou fazer três correntinhas. Pulo dois pontos e vou no terceiro. Que aqui é pontos altos. Que é aquela carreira de pontos altos, tá? Então, aqui a gente conta os pontos. Faço três correntinhas. Pulo dois pontos. E vou no terceiro. Faço três correntinhas. Pulo dois. Vou no terceiro. Faço três correntinhas. E vou no terceiro. Sempre pulando dois quando é na carreira de pontos altos. Agora, faço três correntinhas. E vou nesse último ponto aqui. Mesmo que não tenha dois pra pular, tá? Faço onde dá e vai ali. Aqui, vou fazer três correntinhas e vou no mesmo espaço. Quando for no canto, é desta forma que fica. Tá? Agora, faço três correntinhas. Pulo esse espaço aqui de uma carreira e vou na próxima. Tá? E vai ficando desta forma. Faço três correntinhas. Pulo esse e vou nesse. Aqui não é pontos altos. É o lado do trabalho, né? Três correntinhas. E vou aqui no próximo canto. Faço um ponto baixo. Faço três correntinhas e um ponto baixo no mesmo espaço. Porque aqui é um canto. Três correntinhas. Pulo dois pontos e vou no terceiro. Aqui é igual aquela carreira de pontos altos que a gente fez. Pulo dois pontos e vou no terceiro. Pulo dois pontos. Vou no terceiro. Sempre com três correntinhas e um ponto baixo. Tá? Agora, eu vou finalizar aqui. Bem no pezinho desse que eu fiz. Faço um ponto baixo. Baixíssimo. Tá? E assim, eu fechei todos os lados aqui. Agora, vou entrar aqui dentro dessa argolinha aqui que a gente fez no mesmo espacinho. Ó. Entrar aqui dentro com um ponto baixo. Tá? Agora, eu vou puxar a minha linha, o meu fio, até mais ou menos aqui a metade do meu dedo. Assim, eu já faço uma medida. Tá? Puxei. Vou aqui, pego essa linha, passo por dentro. E aqui onde eu segurei, ó. Eu introduzo a agulha e puxo a linha de novo. Vai ficar com duas laçadinhas na agulha. Fecho, tiro da agulha, tá? Puxo novamente até a metade do meu dedo. Venho aqui, pego essa linhazinha aqui, ó. E faço dessa forma. Gente, se você não sabe o ponto segredo e quer aprender somente o ponto segredo. Vocês, no meu canal, tá? Aqui, no Helene por Arte. Clica ali onde tem meu nome, no nome do meu canal, Helene por Arte. Clica ali e vai em vídeos. Lá, vai olhando os vídeos todos, vocês vão encontrar uma aula só de ponto segredo, tá? Ou então, coloca assim, ó. Ponto segredo com Helene por Arte. Vai aparecer no Google pra vocês. Então, eu fiz o primeiro ponto segredo aqui, ó. Um, dois, dois pontinhas. Vem no mesmo espaço. Eu comecei aqui nessa argolinha e vou terminar aqui. Tá? Terminei aqui. Ficou assim. Agora, vou puxar a linha de novo. E vou fazer outro ponto segredo. Agora, eu vou fazer outro. E agora, eu venho aqui na próxima correntinha. E faço um ponto baixo. Ficou assim. Puxo de novo a linha. O fio, né? E faço mais um ponto segredo. Puxo de novo e faço outro. Vou aqui na mesma argolinha. Não quer dizer, na outra argolinha. Então, assim, é cada argolinha dessa vai um ponto baixo do ponto segredo, tá? Ó. Ficou assim. Puxo novamente. Faço um ponto segredo. Ó, a linha de novo. Puxo aqui por dentro e seguro essa. E aqui, eu introduzo a agulha nesse espacinho. Fico com duas argolinhas. E atiro. Venho na próxima. Próximo espacinho aqui das correntinhas. Puxo de novo. Gente, no meu canal também tem blusas de crochê com ponto segredo, tá? Aqui não vai ser uma aula de ponto segredo, tá? Se você quer só aula, vai lá nos vídeos que vocês vão encontrar. Então, aqui. Aqui é a aula do Charlie. Então, tem esse ponto. Tem mais o ponto segredo. Aqui, eu fechei com ponto baixo aqui dentro dessa argolinha aqui. Onde a gente fez no mesmo espaço. Então, eu vou puxar o fio de novo. Vou segurar essa linha. Puxar aqui por dentro e vou voltar aqui nessa linha. Faço um ponto segredo. Puxo novamente e faço o outro. Tá? Então, eu fechei com ponto baixo aqui no meio da argolinha. Agora, eu vou fechar esse ponto segredo aqui dentro também. Tá? Ponto baixo. Aqui, ó. Onde a gente fez fechado no mesmo espaço as correntinhas, o ponto segredo também. E vai um, passa o ponto segredo e fecha dentro do mesmo espaço. Agora, vamos fazer os pontos segredo aqui dos lados. Isso só acontece nos cantos. Agora, eu vou entrar aqui dentro dessa argolinha, desses três correntinhas, com outro ponto segredo. Faço outro ponto segredo. Faço outro. Agora, eu vou entrar nessa próxima. E assim, eu vou fazendo, tá? Vou fazer até o cantinho ali pra vocês verem. Ó. E assim, vai, ó. Agora, eu cheguei aqui nessa argolinha aqui do canto, ó. Que as duas fecharam dentro do mesmo espaço. Ó, faço outro ponto segredo e outro ponto segredo. Vem aqui nessa argolinha. Fecho o ponto baixo. Então, como eu fechei dentro da argolinha, eu tenho que fazer outro ponto segredo e fechar no mesmo espaço. Ó, vem aqui no mesmo espaço. Tá? É o canto. Agora, eu volto a fazer um ponto segredo para cada espacinho de três correntinhas. Ó. Vem aqui, faço. E assim, eu vou fazendo toda essa volta, tá? Chegando aqui no final, ó. Eu fiz nessa argolinha aqui o ponto segredo. Vou fazer mais um. Eu fiz nas últimas três correntinhas, fechei com ponto baixo, tá? Agora, eu vou pegar o meio desse ponto segredo aqui. Tá? E eu praticamente encerrei essa carreira. Só que eu não vou fazer início nem final. Ela vai seguir novamente do ponto segredo aqui, ó. Do meio aqui, onde eu fiz. E vou fazendo novamente até esse outro meio. Por isso que vai ficar as pontas meio arredondadas, tá? E agora, eu sigo fazendo ponto segredo. Vou desmanchar aqui, acho que vocês não entenderam. Acho que eu não expliquei direitinho. Tá. Eu cheguei aqui no final da carreira, tá? Aqui é o final da carreira. Vou finalizar a carreira. Aqui tem um ponto segredo que ele ficou... Ficou um ponto segredo, mais o outro, né? Que dá as duas perninhas. Dentro aqui dessa argolinha aqui, ó. Começou e encerrou aqui dentro. Então, eu vou pegar esse meinho aqui do ponto segredo e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu encerrei a carreira. Só que eu já vou sair daqui fazendo os outros, tá? Não aperto o ponto segredo. Não faça um maior, outro menor. Ó. Vou aqui, ó. Não é aqui, ó. Onde gruda com o ponto baixo. É onde fica aqui no meio, ó. Que a gente finaliza. Onde cria aquele meinho do ponto. Não vão errar essa parte, tá? Ó. Faço outro ponto segredo. E vou aqui nessa parte aqui, ó. Não nessa parte aqui do ponto baixo. É aqui, ó. Bem aqui, ó. E finalizo... Finalizo, não. E faço outro ponto segredo. E assim, eu vou fazendo um ponto segredo para cada ponto aqui, ó. Tá? Aqui no meio do ponto segredo, no meio do outro. E assim, nós vamos unindo toda a volta sem ter final, né? Não precisamos iniciar a carreira. Só vamos fazendo ponto segredo no meio de ponto segredo. Que é esse meinho aqui, ó. Ó. Tá? Até completar cinco carreiras. Daqui em diante, é só fazer até completar cinco carreiras. Sempre nos meinhos do ponto segredo. Quando completar cinco carreiras, nós finalizamos o nosso chale. Então, eu vou terminar essa carreira. E volto no finalzinho da carreira pra mostrar pra vocês como está ficando. Tá? Aqui, já fiz duas carreiras. Tá? Toda a volta. Então, o total do chale é cinco carreiras. Ou, se vocês quiserem mais carreiras, podem fazer. Então, o chale... Essa parte aqui, ó. Deu 70 por 70, tá? Essa parte aqui deu 8 centímetros. No meu, tá? As cinco carreiras. Então, deu 16, né? De cada lado, 16 aqui. Deu 16 aqui dos lados. Então, deu 70, 86 centímetros no total que ficou o chale esse que eu fiz. Esse grandão aqui, ó. Tá? Que eu mostrei pra vocês agora no início. Então, aqui vocês vão seguindo e fazendo quantas carreiras vocês queiram fazer. Tá? Sempre pegando sempre no meinho. Pra vocês saberem qual é a carreira que vocês vão ter que terminar. Porque vocês não vão saber onde é o início e onde é o final. Vocês têm que contar desta forma. Tá? Vou explicar aqui pra vocês, ó. Essa aqui é a argolinha de três correntinhas. Vocês vão contar aqui, ó. E esse espaço. Um. Aqui, ó. Esse meio aqui. E dois. Então, eu fiz duas carreiras. Pra vocês se acharem melhor, vocês vão fazer... Por exemplo, ó. Fizeram esse lado aqui, tá? Ó, uma, duas carreiras. Quando começar aqui, vocês vêem. Ó, uma, duas, três carreiras. Aqui, vocês fizeram três carreiras. Então, vocês têm que completar as três carreiras. Aqui tem duas. Aqui tem duas. Uma, duas. Aqui, ó. Uma, duas, tá? Então, aqui eu fiz duas carreiras. E aqui, eu já comecei a terceira carreira. Ó. Um, dois, três. Entenderam? E aqui, onde eu já fiz essa volta, essa e essa. Tem uma. Não, aqui não conta embaixo das correntinhas. É em cima. Uma, duas. Então, se eu quero cinco carreiras, eu vou fazer. Aqui, eu já vi que tenho três. Então, eu tenho que fazer essa parte, essa e essa. Então, vocês podem até colocar um alfinete, um marcador de pontos, alguma coisa aqui, ó. Pra vocês saberem que vocês têm que fazer essa volta quando chegar aqui e encerrar a carreira. Se quiser começar outra, deixa um alfinete aqui e volta e começa. Ou então, só conta. Ah, aqui eu tenho três carreiras. Então, eu vou fazer essa, essa. Ah, se perdeu, volta e conta de novo. Ah, aqui tem três carreiras. Essa aqui tem duas. Ah, então, ainda falta essa. Então, vocês sempre contam desta forma. Então, aqui tá o chale pronto, tá? Acabei de colocar a fita, ainda vou passar, que ela tá com as marquinhas de dobrada, né? Cortei as pontinhas, depois vou queimar aqui as pontinhas. Coloquei a fitinha estreitinha aqui, ó. Toda a volta. Aqui por onde eu fiz aquelas três correntinhas. E aqui eu fiz um top aqui, tá? Ó, um top duplo. E coloquei aqui na pontinha. Com essa mesma fitinha, eu coloquei ela por dentro do nozinho do top aqui por trás. Saí aqui atrás. Aqui. Amarrei bem amarradinho o top. Tá? E já ficou preso aqui com a própria fita. E deixei umas pontinhas dessa branca aqui sobrando também. Pra ficar bonitinho. Tá? Eu espero que vocês gostem. Ficou lindo, né? Tá prontinho o chale, então. Vamos gravar com a mamãe. Quietinha. Olá! Quietinha, aí lá. Olá! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim com o chale de bebê, né? Como eu já mostrei pra vocês no início. Eu vou deixar aqui minha cachorrinha aqui porque ela não para quieta latindo por todo o show aqui. Não deixa eu gravar. Tá que nem uma criança inteira. Então, eu vou mostrar pra vocês. Quietinha, tá? Aí lá. Ó. Mostrar pra vocês como ficou o chale. Ó. Ficou bem bonito, bem fofo. Eu espero que vocês gostem. Não esqueça de dar o seu joinha. Isso é muito importante aqui para o canal, tá? A Ayla tá faceira, ó. Porque ela tá no vídeo com a mamãe. Dela tá faceira. Olha só. Tem essa quebraba, né? Esse toco aqui. Três mesinhos, ó. Né, Ayla? Ó aqui, ó. Olha que lindo. Eu já fiz roupinha pra Ayla também. Tem aqui no canal, se vocês quiserem. Olha que lindo que ficou esse top. Ficou um amor. Então, eu quero agradecer a vocês que ficaram comigo até o final. Um beijo grande e que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau. Dá tchau, Ayla. Dá tchau, Ayla. Tchau, Ayla. Não, Ayla. Sim, ó. Tchau. Tchau. Então, assim. Tchau.